Sobre a força dos nossos ancestrais. Vim agradecer ao Senhor, Mestre, pela iniciação do fim de semana, pela tua presença, pela presença de Exu, que foi forte de verdade. Pelo Senhor passar fundamento, fundamento direito, correto, pelo respeito por Exu, que eu senti a presença forte de Exu no templo de Quimbanda Sete Rios. Sou muito grato pela sacerdotisa, pelo sacerdote, por eles serem os meus mentores espirituais, por não usarem a Quimbanda como comércio. Lá não tem mentira, não tem mais montagem. Eles ajudam literalmente no desenvolvimento médium. Mostram pra gente quem é Exu. O que que é Quimbanda? Sou muito grato. Salve a força de nossos ancestrais.